Ave Maria, que isso? A Ravena também, mané. Mano, é muito blacklist isso, tem 4 hacks no outro time. Olha, mano, que saco, né, velho? Caraca, mano, ganha, ganha na maior humildade aqui, tá entendendo? Meu Deus do céu, cara. Não, esses daí não tão banidos. O Freitas, influenciador da Garena, tá com a conta suspensa. Ai, mano, eu não comprei gelo. Alguém me dá gelo, pelo amor de Deus. Alguém tem um gelo pra dropar aí? Aqui, pega aqui. Cadê? Aqui, Freitas, aqui, Freitas. Um só, um só. Valeu, valeu, valeu. Mano, eu não sei se vale a pena eu ir pra meiuca aqui não, tá ligado? Já tem um sniper lá. Tão tudo suposto, tudo tem que mandar... Tem uma OP aqui. Mano, podia ter pego uma... Roubei um na direita, joga nesse da direita, time. Doteio, rapazinho. Nice, agora é só fazer a fé no loot aí, ó. Coisa linda. Jogaram muito. Fala lá, minha Nossa Senhora. Dá pra loot... Opa! Eu morto! Tem lá em cima, tá lá em cima. Mano, três balas e um só. É que tá morto? Tô sem arma de ruxo. Tem isso? Cara, tem um aqui, velho. Basta na escada. Dei muito tiro nele. Tá marcado. Boa! Agora é só o suporte, né? Boa, boa, boa. Salve aqui, salve aqui, salve aqui. Pô, é claro, meu patrão. Me perdoa, velho. Eu não vi você caído aí. Tamo junto, te amo. Te amo. Pega essa do baladinho. Lá, ele. Ai, calica, Freitione. 3x1, hein? Existe um mundo aqui, povo. Dá pra ganhar, eu confio. Quem confia, digita 1 aí no chat, mano. Quem confia, digita 1 e deixa o like. Deixa o like, turminha. Faz a boa. A live do banido mais lindo do Brasil tá online. Mano, eu vou fazer a play da biblioteca. Pegar uma mini-use também. Nem pra eles ficarem os 4 naquele quartinho de novo. Igual naquela vez. Eu ia atacar uma granada, meu amigo. Ia levar geral. Guard and kill. Deixa eu tentar dar 151 passando. 151. Pô, tô ficando bom de alpe e tal. Vou começar a jogar com ela no CS. Pra treinar, tá ligado? Mano, quase, velho. Deitei um, deitei um. Deitou do caminhão? Boa. Deitei, deitei. Deitei um, deitei outro. Deitei dois. Boa time, caralho. Nem joguei, mané. Boa time, é isso. Oxi, coisa linda. Cadê o último? Tem drone não, né? Ele deve estar na base. Bem na base aqui, ó. Campeirando. Opa. Mano, é sempre esse cara. É sempre esse cara, velho. Caramba, moleque é bom. Moleque é bom, moleque é bom, velho. Eita, o tu loot da miséria. Eu falo mesmo, porque eu tô jogando com o Freitas. Eu me garanto. É isso aí, ué. Eu não me sinto mal, mas... Rapaziada, será que faz a boa eu subir lá na plataforma? Tem mochila aqui no chão, ó, se alguém quiser. Eu tô sem mochila de perna. Hum. Por falar nisso, turma, nessa conta aqui tem mochila de perna. Dá pra eu colocar ela pra jogar um 4v4. Mas se bem que, pô, já tá quase chegando a hora da ranked, né? Faz muito sentido agora. Poxa, eu vou pra ranked também. É doido, rapaz. Você quer entrar como telhador? É só botar um cabelinho vermelho e marcha. Eu vou pegar meu mestre. Eu tô quase mestre também, bicho. Eu não tenho, não. Você não tem cabelinho vermelho? Eu não. Sei lá, boné, chapéu. Só pra identificação. Fechou. E cá ficando marcado. Ih, tem lá. Tem nas costas. Vamos nas costas aí, mano. Botaram nas tuas costas, é. Cuidado, vou derrubar um. Mano, mentira. Minha mira tava na cabeça dele. Ah, os caras segurando dele. Mangue-seve, não tem. Cuidado, tô dando só o peito. Vai ficar assim danado. Uhul! Ah! Cuidado, ele veio por fora. Dei dano. Oxi! Eu achei que eu tinha matado ele, povo. Mano, ele vai levantar minha skill. Tá um tiro, velho. Tá muito cuidado. Boa! Nice, rapaziada. Vambora. Mano, tá aqui a granadinha pro alto. Eu dei dano nele. Aí eu abri pulando. É, abri botando. Aí contou aqui. Eu achei que tinha matado ele, velho. Quase que eu morro nessa brincadeira. Nossa, velho. Que susto, povo. Mas ganhamos. Tá bom. Vambora. Aí, essa daqui foi acirrada, hein, time. Caralho. Quase que nós perde, mano. Mas relaxa que agora eu vou fazer a boa. Eu com a minha incrível alpa, eu vou derrubar cinco. Freitas, presta atenção. Hoje, às meia-noite e doze, você vai poder jogar. Será que é hoje? Ah, galera, verdade. Eu acho que amanhã já dá pra gente fazer live na minha conta. Sabe por quê? Porque lá no texto diz dia vinte, meia-noite e doze. Só que hoje, passou da meia-noite, já é dia vinte. Então amanhã a Lili já cantou, chat. Olha que coisa linda. Parei. Que isso, velho? Que isso? Que isso? Vai salvar? Ah, não dei dano. Cara, eu perdi essa aqui. Eu não acredito, mano. Tô muito triste. Tem cara aqui. Boa, time. Decapi um. Sobeu. Boa. Fala dele, chat. De três a zero pra quatro a três, pô. Sim. Aqui é o Freitas, né, vida? Ah, fuja dessas brigas aí, rapaz. Eu boto e eu resolvo. O que é isso, rapaz? Que é isso, rapaz? Vente pra ele. Valeu, irmãozão. Tamo junto, mano. Obrigado pela partida aí, viu? Deixa o likezão aqui. Tamo junto, Freitas. É nóis, mano. Cara, gente boa, pô. Vambora. É 165, 59, 28. Hoje eu tô jogando com o chat, hein? A Valéria aí, ó. Ah, a Valéria recuperou a credibilidade. Pode? Por isso que ele falou até daqui a pouco. Mano, mais de 20 mil pessoas na live tentando jogar comigo. O cara fala, calma aí, Freitas. Já volto. Ele sai, recupera a credibilidade e volta. Numa facilidade. Tá ligado? Disputando com 20 mil pessoas. Como é que pode? É hack, mano. O cara tá usando hack. Deixa eu atualizar a meta aqui, turma. Calma aí. Meta. 25k de 25 mil likes. Atualizei, atualizei. Então deixa o likezão aí, hein, turminha. Bora bater essa meta rapidão que tá quase já, ó. O cara do outro time não entrou, mané. Tá bom, ganhamos, né? A gente devia ganhar pro W, ó. Só acho. Let's go, Camão. Meta atualizada com sucesso. Caímos contra quem? Anônimo, Chefinho, Ravena e Ederson. O Ederson tá com 9 boi a seguido. Ou ele é muito bom, ou ele é muito hack. E aí, mano? Que p***, mano. Que saco, né, velho? Caraca, mano. Ganha na maior humildade aqui, tá entendendo? Eu acho que é a segunda opção, hein, rapaziada. Eu só acho o anônimo aí, ó. O mito. O mito. Ah, lenda. Meu Deus do céu, cara. Não, esses daí não tão banidos. O Freitas, influenciador da Garena, tá com a conta suspensa. Mas agora esses hackers, né? Precisão, mano. Caralho, eu peguei cento e poucos teus pra ter lá o cifre. Caralho, aí você viu que situação, mano. Será que nós morre se eu passar aqui? Ai! Calado, cara. Sai fora. Ai, esse é o hack que mata por trás da parede, pô. Quem é que tá na blacklist aí do time, mané? Eu acho que é a Valéria, ó, mano. Caralho, irmão. Tu é mó desumilde, mano. Tá julgando pela aparência. Não, não. Não, não. Você julgou pela parede. Valéria, cala a boca dele, Valéria. Fala com ele, Valéria. Tá falando que tu tá na blacklist aí, ó. Olha lá, olha lá. Tá de verdão, mano. Ave, maria. Que isso? A Ravena também, mané. Mané, é muito blacklist isso. Tem quatro hacks no outro time. Caraca, eu não sabia que tinha essa dark web do Free Fire, não, mané. Que é tipo um lugar só de hackers. Carai, que doideira, né, mano? O Guri fez quatro mil de dano em um round, ó. Misericórdia. Que é o KKKK, eu vou... Eu vou ativar o CR7. Ai, não dá tempo, viado. Vai, vai, me levanta, me levanta, me levanta. Ai, me levanta de novo, mano. Corre, corre. Corre pro gás. Ah, a bola não é eficiente, mané. A minha bola não funciona, mano. Que merda. Eu fui MVP ainda, time ruim, mané. Nem Noé carregou tanto animal desse jeito. Meu Deus do céu. Ai, é brincadeira, viu? De proteção de patente. É bom que quando você tá na liga baixa, você pega bastante proteção, né? Rapaziada, eu vou ter que refazer, pô. Porque tem alguém na blacklist e não tem como dizer quem é, tá ligado?